Roda, roda! Roda, roda! Roda, roda! Ai, a gente terminou! Como se tivesse feito esforça? Você fez esforça? Pode estar aqui! Oi gente! Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal! E no vídeo de hoje nós vamos fazer a tag Uma palavra, uma música A gente tem aqui... Eu pedi pra minha mãe escrever algumas palavras aleatórias Ela escreveu, enrolou e eu coloquei aqui É um barato sempre que seja Que seja pra palavras fáceis Porque senão já vai passar Porque ela ficou muito... Se não a gente vai passar 50 anos só pensando em uma música Mas antes disso Não se esqueça de se inscrever no nosso canal De dar like De ativar o sininho e deixar um comentário também E nos seguir nas redes sociais Ok? Roda a vinheta! Roda! Então vamos começar, gente! A gente vai tirar aqui o papelzinho Porque ele começa tirando... Não, é tipo assim... Ui, caiu! É tipo assim... Não abre a porta, senão não vai deixar de gravar É meu cachorro Entra, Vipoca! Tudo bom? Tudo bom, querido! Você quer aparecer no vídeo? Tudo bom! Ele ama ficar na gravação Não, é tipo assim... Vamos sortear aqui qualquer um Vai! E aí... Quem só vai o primeiro? A música! Eu tô nervosa! Eu não lembro mais nenhuma música! Agora eu não lembro mais nenhuma música! Vamos lá! Vamos lá! Vai cair! Vai cair! Vai cair esse! Ai, Jesus! Tô nervosa! Esperança! Esperança! E tem música com esperança? Tem! Eu sou muito ruim nisso, pô! Porque é uma impressão! Esperança! Eu sei uma música da igreja! Pode ser qualquer música, né? É Cristo, é a única esperança! É do cantor! Do cantor cristão! Morra! É Cristo, é a única esperança! Deste mundo tão... Hostil! É isso! Eu vou botar o número da música! Aqui, eu vou botar o número! Nome! Nome e número da música! É porque é um livrinho aí! É por número as músicas! Entendi! Só essa que eu lembrei! Um fome pra mim! Um fome pra Dani! Uh! Eu comecei a perder e eu acho que vou continuar! Próxima! Verdade! Verdade! Ai, eu sei! Calma! Descobri que te amo demais! Descobri que te amo demais! Descobri que você é minha paz! Descobri que você é minha paz! Descobri sem querer a vida! Verdade! É verdade essa música? É! Ai que raiva! Eu não consigo lembrar das músicas! Cai outra Vai Será que eu tô nervosa? Ixi, autoestima Eu não sei Autoestima, gente Agora como que eu não sei? Não, autoestima não Não tem Vamos pular essa Próxima Ficou louquinho Vai, isso aí Felicidade Felicidade A felicidade Não é assim? Não sei como é essa E a saudade no meu peito Vê se existe mesmo Porque eu acho que é assim Será que é outra palavra? Foi embora É Canção da Gal Costa Quer ver? Felicidade E a saudade no meu peito Ainda mora Do Piscinho Rodrigues Eu sei que é Piscinho Ok, ok Um ponto pra ti Eu tenho dois pontos Tá, um ponto Esse aqui é teu? Não, esse aqui a gente não sabe Vamos lá Estou tenso Família 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 Vai, vou dividir Um ponto pra casa Ai, 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 ai Próxima Que? Música Música A palavra A música tem que ter o nome Música Tem, tem música Que o nome é música 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 Lá, lá, lá Música 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 Ah, não Não, não sei Não sei Próxima Tu Gente, machaca louco Escreve Vermelho A dama de vermelho Não, não é assim Não sei É garçom Olha o vermelho A dama de vermelho Eu não falei vermelho Não, eu falei Tu só falou A dama de vermelho Mas tem que cantar Mas eu dei A ideia pra ti Não vale Tá bom Um ponto pra casa Meio ponto Você é meio ponto É, eu vou ficar calada Ficar perdendo na minha cabeça Só Olha, tu falou Eu achei que tu não lembrava Eu cantei É ponto meu É o amor Que mais que eu ia acabar Se me deixar assim Tinha várias outras Mas essa é a minha parte Hoje ainda não teve Deu pensar Vai, próximo Tem três papéis Liberdade 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 Não vale Solidão Solidão Ah, eu sei É assim Liberdade 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 Não sou Não sei Verdade É Ah, eu sei É assim a música Não É assim Liberdade Liberdade Mas tu só sabe Isso Liberdade Liberdade Tem que cantar a música Mas não é o nome É pra cantar Tô cantando É assim o ritmo Liberdade Eu sei que música é Mas tu só sabe a tua parte Liberdade Liberdade Dois mil anos depois Continuando Que boa Eu tô pensando na música Ainda é liberdade Continuando Deixa a tristeza pra lá Liberdade Liberdade É assim É assim É assim É assim É assim Ela só sabe Liberdade Deixa a tristeza pra lá Eu vou pensar assim Liberdade É correr Liber Pelo céu Liber Vamos ver É assim Liberdade Eu também falei Arruma um pouco pra casa Para ver É assim É necessário É necessário Não tô vendo Liberdade Não pode abrir Não é Não é Não é Eu tô vendo Olha só Eu não sei Liberdade É verdade Eu tô vendo Aqui estão algumas informações sobre Liberdade E liberdade Tô perguntando Uma novela? Não, gente, mas tem... Ah, eu não sei. Não, essa aqui não é. Ah, eu não sei. Próxima! Pra quê? Foi meio a meio, que eu também falei. Só tem mais um. Vai abrir os primeiros. Tcharam! Hobby. Ah, é hobby, tipo hobby. Tipo hobby, eu não sei. Hobby. Hobby. Não tem nada na minha cabeça. Eu tava aqui, tipo, quando eu estivesse pensando. Gente, eu adoro. Meu Deus. Deixa eu passar. Hobby, 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 hobby. Não tem nada, eu não sei. Verdade. Ok, vamos abrir o último papelzinho. Acredito que foram onze ao todo. Tantantantããããã. Amizade. Amizade. Amizade é coisa pra te enganar. Tem, óbvio, mas... Assim é muito recorretado, só me pressão. Calma. Amizade. A banca também está... O meu chão não está querendo cantar. Amizade. Ah não, é o meu recurso. Tem. Tem, tem um ciente, pelo amor de Deus. Amizade é... Ontem eu escutei uma música que ele falou amizade, mas eu não lembro. Tem uma música antiga, que fica na minha cabeça direto, de amizade. Agora que eu vou lembrar, eu não lembro. Amizade. Se fosse tipo... Eu vou concentrar. Gente, tem, mas é muito ruim lembrar agora, então... Não vou lembrando também. Esquece. Quantos pontos você fez? Eu fiz... Aqueles que eu rasguei no meio e vale meio ponto. Meio ponto. Meio ponto. Eu fiz dois pontos, três pontos e meio. Um. Dois. Ficou três e meio também. Ah! E aí bate? Três e meio não, doido. Foi? Três e meio. É? É. Empatou! Empatou! Porque as vezes é muita diferença, isso divide de muita diferença. Gente, é muito ruim fazer isso, assim. Não, não é ruim mesmo? É ruim. É muito depressão. Quando tá aqui nesse vídeo, a gente vai lembrar de todas as músicas. É uma vez que eu lembrar da liberdade. Mas é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Se você gostou, se inscreva. Deixe seu like, a gente já falou disso. E... E... Joga muito com a gente, pô. Se vocês me lembrarem. Se vocês me lembrarem. As músicas com as mãos, coloquem em baixo. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Porque deve ter um monte e a gente não lembrou. E é isso aí. Beijo. Beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau. Ah! 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 Ah!